Está estudando para a PM São Paulo e a prova está chegando, mas matemática está tirando o teu sono? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática para a PM São Paulo, isso mesmo. Mas Renato, eu não consigo aprender de jeito nenhum. Por que com vocês eu vou conseguir? Galera, porque o método MPP tem diversos casos de sucesso, como é o caso da nossa aluna, a nossa aluna que é o analista de quem? Professor, me desculpe, mas novamente preciso agradecê-lo. Não é desculpa nenhuma por me ensinar Pitágoras. O dia de hoje é empagado, pois não tenho palavras para explicar o que é aprender algo que antes eu temia. Há um tempo atrás, minha estratégia para provas de matemática era gabaritar o restante da prova, porque matemática vão me lascar. Hoje, minha estratégia é matemática será meu diferencial na minha prova. Posso passar a vida agradecendo que ainda não será o suficiente para demonstrar o quanto o MPP representa na minha trajetória em concursos. e essa é a nossa felicidade. Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Antes da gente começar aqui, vamos para as questões. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e assim você vai receber a notificação e vai vir nos assistir. Também, baixe o material da aula que está aqui embaixo. Tem o material da aula baixa para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos, que só quem está na nossa lista VIP tem acesso, tá legal? E aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo gratuito, vá nas minhas redes sociais, que todo dia tem vídeo novo lá, tá bom? E tem muita coisa boa lá que eu publico. Nas do Marcão também, todo dia tem vídeo novo. E as do Matemática para Passar, é só você procurar Matemática para Passar. Todo dia tem vídeo novo. E agora, vamos começar. Galera, questãozinha. A primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é algo que é muito poderoso no método MPP, que nós chamamos de método, tá? Vou falar nessa. Nos outros, eu só vou recordar com vocês. Método 250. Mas, Renato, o que é o método 250? É um método muito poderoso, que você, só de sublinhar, já resolve 50% da questão. Não, é verdade. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o programa quer. Então, bora lá. A razão, opa, já sei que é a razão. Entre o número de mulheres e o número de homens, né? Mulheres e o número de homens, convocados para a segunda fase de um concurso, é 3 quintos. Então, essa razão é 3 quintos, né? No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. E, no total, 362 candidatos realizaram essa tarefa. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Aí você vira para mim e fala, Meu Deus! Mas, olha só, 50% você já tem. Saber que a questão é de razão. E sempre que a questão falar que é razão, você vai botar uma coisa sobre a outra. Aqui ele falou razão de mulheres para homens. É 3 quintos. Então, eu vou botar aqui, ó. Mulher sobre homem é igual a 3 quintos. Tudo bem? Aí ele fala que, no dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Segunda fase. Assim, não vou escrever não porque já está ali, né? Daqui a pouco eu falo com você. Não vou escrever isso não porque já está ali. Vou apagar aqui. Agora deixa eu botar aqui. De novo. Vamos lá. No total, 362 candidatos realizaram essa fase. Então, 362 fizeram essa fase. Ele quer o número de mulheres na segunda fase. Beleza? Vamos lá. Galera, preste atenção numa coisa. Toda que, ó, tem o mantra do método MPP. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, sempre que der razão, você coloca o K. Então, mulheres é 3K e homens é 5K. Aí, quem compareceu na segunda fase, né? Compareceu. Deixa eu botar aqui. Na segunda fase. A quantidade compareceu na segunda fase, galera. Mulheres foi 3K menos 4. Por quê, Renato? Porque 4 faltaram. Você tinha 3K mulheres, né? Então, você tem 3K menos 4. E homens foram 10K. Então, vai ser 10K não. Perdão. Homens, 5K, né? Deixa eu apagar aqui. Homem foi 5K. Deixa eu voltar aqui. Homem foi 5K. Menos 10. Show de bola? Tudo bem? Compareceu na segunda fase. Por que mulheres é 3K menos 4? Porque você tinha 3K mulheres e 4 faltaram. E por que um homem é 5K menos 10? Porque tinha 5K homens e 10 faltaram. Então, compareceu na segunda fase. Agora, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Então, quando eu somar 3K menos 4 com 5K menos 10, isso vai dar 362. Na hora que eu somar, isso vai dar 362. Deixa eu fazer a minha divisória. Isso daí vai dar 362. Ah, vou somar. 3K mais 5K dá 8K. Menos 4 com menos 10 dá menos 14. 8K igual a 362. 8K é igual a 362 mais 14. Daí, 8K é igual... 362 mais 14 dá 376. 376. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ficar 376 divididos por 8. Essa conta, vamos fazer aqui. 376 dividido por 8. Isso daí vai dar 4, né? Porque 4 vezes 8 é 32. Sobram 5. 56 vai dar 7. Então, o valor do K é 47. Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar. O valor do K é 47. Show de bola? Beleza. Agora, pessoal. Agora. Ele quer mulheres compareceram. Mulheres é... 3K menos 4. Então, mulheres vai ser... 3 vezes 47... Menos 4, né? Correto? Então, mulheres vai ser... 3 vezes 47 dá... 141. Menos 4 dá... 137. Pronto. Mulheres é 137. Beleza? 3 vezes 7 dá... 21, 12, 141. Certinho. Gabarito, letra R. Lembrando que essas questões que eu estou fazendo hoje são da última prova da Prêmio São Paulo. Tá bom? Essa caiu na última prova. Agora, as outras que nós vamos fazer, todas elas são da última prova. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Prova que teve esse ano mesmo. Bora lá fazer a próxima. Próxima questão que ela diz para a gente. Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45. Então, a média desses 15 amigos é 45. Se eu somar todas essas idades e dividir por 15, vai dar 45. Excluindo-se a menor e a maior idade das pessoas desse grupo, a média das demais cai para 44. Então, você tem a média de 15 e a média de 13. Por quê? Eu tiro 2, né? Se a diferença entre essa maior e essa menor idade é de 19 anos, então a menor idade é igual a... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Vamos devagar. Vamos pensar primeiro aqui na média dos 15, né? Vamos pensar primeiro aqui na média dos 15, tá legal? Olha a média dos 15. O que acontece na média dos 15? Pessoal. Média dos 15. Como é que você vai fazer a média dos 15? Você vai somar a idade dos 15 caras, vai dividir por 15 e isso vai dar 45. Agora eu vou te dar um super poder mesmo para as questões da Unesco, porque eles adoram esse tipo de questão. Então, fica ligado. O que você vai fazer aqui malandramente nessas questões de média dos 15, das médias dos 15? 15 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, você já bota aqui. Se você pegar a idade de todos esses caras e somar, desses 15 caras e somar, vai dar 15 vezes 45, que é 675. Então, a soma das idades de todos esses 15 caras é 675. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pensando na média dos 13. Renato, eu não entendi por que média dos 13. É média dos 13, galera? Por quê? Ele tirou dois caras. Então, vamos lá. A soma dos 13, dividido por 13, isso vai dar 44. Show de bola? 13 está dividindo, vai para lá multiplicando. 44 vezes 13 dá 572. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar aqui para apagar a borracha. Vamos lá. Então, a soma dos 13 caras vai dar 572. Beleza? Fazendo 44 vezes 13. Daí, o que eu posso garantir? Que, cara, se eu quero achar a soma das idades do maior e do menor, que eu vou botar A e B, é só eu pegar 675 e diminuir de 572. Não entendi, Renato. Por quê, galera? Pensa comigo. Cara, quando eu tinha 15 caras, eu somei e deu 675. Eu tirei dois caras e deu 572. Então, galera, a soma das idades desses caras é 675 menos 572. Por quê? É a diferença, né? Então, a soma da idade desses caras dá 103. Show de bola? Só que aqui no texto ele fala que a diferença entre a maior e a menor é 19. Então, eu tenho que A menos B é 19. A e B é o que eu coloquei. Pode ser X, Y, tanto faz. Fica a seu critério, tá bom? E eu já tenho um sistema pronto. Nesse sistema, o que eu vou fazer? B e menos B, já vou cortar. Dá zero. 1A mais 1A dá 2A. 103 mais 19 dá 122. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Isso daí dá 61. Pronto. Então, o maior tem 61 anos de idade. Só que ele não quer o maior, ele quer o menor. Aí eu venho aqui nessa equação. A mais B. Pode ir em qualquer uma, tá? Eu vou nessa daqui. A mais B igual a 103. E vou substituir. Quanto vale o A, né? 61. Então, vai ficar 61 mais B igual a 103. 61 está somando, vai para lá e diminuindo. 103 menos 61 dá 42 anos. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. 42 anos é a idade do cara. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Para o próximo. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada quatro dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada seis dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26 de julho, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias, que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrer imprevisto e eles trabalharem conforme formado, então o próximo dia que ambos estarão de folga, folga, e o mesmo dia será em... Aí está aí as datas. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, toda a questão que passa a ideia de tanto em tanto tempo, pode até anotar aí, anota aí. Você que acompanha já tem isso anotado, mas se você não está acompanhando, passa a acompanhar e anota. Tanto em tanto tempo, num instante acontece, num instante eles estão juntos. E pedir a próxima vez que vai acontecer, é uma questão de MMC. E essa faz exatamente isso, atando em tanto tempo. A cada quatro, a cada seis, né? Aí, ó, sabendo que o dia 26 eles estão juntos, pede a próxima vez. Só que muito cuidado que essa questão tem uma pegadinha. Se você reparar, a Débora, provavelmente você, se demole, vai fazer isso aqui, ó. Ah, a Débora é a cada quatro. Não, é a cada cinco. Por quê? A cada quatro dias de trabalho, ela folga um. Então, na real, são cinco dias. O ciclo dela é de a cada cinco dias para rolar folga, né? Já o Marcelo, galera, é a cada sete dias. Por quê? A cada seis dias, ele tem folga no dia seguinte. Então, sete dias. Então, você vai ter que encontrar o MMC de cinco e sete. Toma cuidado. O Nesp faz isso direto. Então, vamos lá. Por cinco dá um, aqui dá sete. Por sete dá um, dá um. Sete vezes cinco dá trinta e cinco. Pronto. Então, isso acontece a cada trinta e cinco dias. Eles estão de folga juntos a cada trinta e cinco dias. Agora, vem a data. Qual é a data? É 26 de julho de 2019. Eu quero a próxima vez, né? O que você vai fazer? Como são trinta e cinco dias, conta até na mão. Vinte e seis. Pô, julho tem trinta e um dias. Vamos lá. Vinte e seis, ó. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um. Passaram cinco dias. Como são trinta e cinco dias, faltam trinta. Aí, vai estar trinta de agosto. Acabou. Trinta de agosto de 2019. Tu faz até na mão. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Letra A. Deixa eu marcar aqui que é letra A. Renata, eu não entendi por que é dia trinta de agosto. Pô, pensa. Dá pra fazer na mão. São trinta e cinco dias. Vamos ver quantos dias tem até o dia trinta e um de julho. Que aí, depois, o que sobrar, vai dar o dia em agosto. Correto? Então, vinte e seis, ó. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um. Cinco dias. Como são trinta e cinco dias, já foram cinco, sobram trinta. Então, o próximo vai ser agosto. Trinta dias de agosto. Trinta de agosto. Show de bola? Beleza. Matamos aí. Bora pra próxima. Vamos lá? Do último salário que recebeu, no valor líquido de dois mil setecentos e quarenta e oito, Ana utilizou dois terços com os pagamentos das obrigações mensais. Metade do que sobrou, ela depositou em uma aplicação que tem. Sabendo que uma das obrigações mensais de Ana, uma das obrigações mensais que a Ana pagou foi a conta de energia elétrica, correspondeu um quarto do valor que ela depositou na aplicação. O valor dessa conta de energia foi de... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos lá. Qual é o total do salário dela? Vamos separar aqui. O total do salário dela é dois mil setecentos e quarenta e oito, tá legal? E aí, ela usou com as obrigações, né? Botar obrigações, dois terços disso. Ou seja, dois terços de setecentos, dois mil setecentos e quarenta e oito. Galera, deixa salvo aí. Da, de, do. Toda vez que aparecer, você multiplica, tá legal? Da, de, do. Toda vez que aparecer, você multiplica. Tudo bem? Tamo junto? Aí, o que eu vou fazer? Dois mil setecentos e quarenta e oito dividido por três. Vou dividir. Isso daí vai dar nove. Um, seis, né? Nove cento e dezesseis. Nove cento e dezesseis vezes dois. Vou fazer a conta aqui. Seis, doze. Três, mil e oitocentos e trinta e dois. Então, ela ficou com mil nas obrigações. Ela gastou mil e oitocentos e trinta e dois. Tá legal? Isso ela gastou nas obrigações. Agora, pessoal. Agora, pessoal. Eu vou ter que ver o que sobrou. O que sobrou, galera, vai ser dois mil setecentos e quarenta e oito menos mil e oitocentos e trinta e dois, que vai dar novecentos e dezesseis. Tudo bem? Aí, ela aplicou metade disso. Só ter paciência. Aplicou metade. Metade de novecentos e dezesseis. Ó, novecentos e dezesseis divididos por dois. Isso daí vai dar quatro, cinco, oito. Ela aplicou quatro, cinco, oito. Aí, ela vem e diz que, depois ela diz que a conta de energia elétrica, né? A conta de energia elétrica foi um quarto da aplicação. Então, é só pegar quatro, cinco, oito e dividir por quatro. Foi de bola? É só ter paciência nessa questão, tá? Agora, vamos lá. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número em todas elas é um. Então, eu vou pegar aqui e vou dar um. Show? Vou dar um. Aí, vai dar zero, né? Desce o cinco. Segundo número nas respostas, um, três, quatro, zero, dois. Aí, vai dar um de novo. E eu nem preciso continuar a conta. Por quê? A única que começa com um e um é a letra A. Então, essa conta dá cento, quatorze e cinquenta. Show de bola? Beleza? Tranquilo aí? Zero trauma? Promete que não vai esquecer? Então, anota isso aí. E não erra mais. E chegamos ao fim. Se você quer ir para o próximo nível, na PM São Paulo, esse é o curso. Aqui embaixo tem o link. Clica aí. Tem o link. Tem um vídeo do nosso próprio curso. Clica. Vê esses bônus que nós preparamos. Vê caso de sucesso de alunos nossos. E bora aprender. Também, eu quero saber de você. Nessa reta final, você gostaria de ter um aulão da premonição. Revisão final. Deixa eu só pegar o número aqui. O número que está aqui embaixo. Você vai mandar uma mensagem para esse número aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui o número. Pá, pá, pá. Ó. Esse número. E aí, se a galera tiver realmente interessada, a gente vai lançar o aluno da premonição. Tá bom? Aqui embaixo tem o número 9708. Aí já está aí o número, né? É o número do WhatsApp. Tá? É o número de WhatsApp. Manda lá. Fala com o Júnior. Eu quero o premonição PM São Paulo. Tá? E aí, nós vamos ver se nós vamos realmente lançar. Se vocês estiverem realmente interessados, na sua aprovação, nós vamos lançar. Nós só vamos lançar o premonição se vocês estiverem realmente interessados. Então, manda a mensagem aí para o Júnior. Fala, porra, eu quero. Fala para os professores fazerem o premonição. E aí, a gente vai fazer. Tá bom? Então, manda a mensagem aí. E aqui, ó. Subra o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo para mudar a tua vida. Então, bora aprender. Show de bola? Galera, foi muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima aula. Manda a mensagem lá. Responde lá o Júnior. Manda lá para o Júnior. Se a galera tiver realmente interessada, a gente vai lançar. E você que mandou mensagem vai participar da Prevena Exclusiva se a gente lançar, dependendo de você. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.